O que é isso, cara? Mas eu falei, Paulo, tu me corrigiu, porra. Tamo com a roupa, hein. Tira a roupa aí. Tirou, tirou, tirou? Tirou. Aham. A Zara ali é na favela, ele. Aqui, ó. Nada, não. É óbvio que é dele, gente. Pra visão. Eu gosto de uma mulher grávida, ela merece atenção. Bate o vidro aí, irmão. É isso que ele precisa me dar. Eu também acho, e a pensão, né? Precisa me dar atenção, gente. É, atenção e a pensão. Pensa aí, cara. Que isso, cara? Precisa me dar atenção. Que isso, cara? E tratar uma grávida como ela realmente merece. Que isso, cara? É isso que você precisa fazer, Red Bay da manhã. Que isso, cara? Nossa, você fica tratando desse jeito aí? É o cu de bomboleta? Não tá legal, sabe? Não tá legal, porra, isso é um desrespeito, cara. Que verdade é isso aí, patrão? Viu? Ô, eu tô ainda perguntando se é verdade, ô. Vai tomar no cu, pô. Vai trabalhar lá, filha da puta. Ó, 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 ó. Só tô falando que ele me contou, patrão. Só tô falando pra eles, ouvida. Ô, Paulo, leva o bagulho na moral aí, porra. Pra nós conseguir fazer um bagulho maneiro, vai lá. Alô, o Matflix, ô, patrão? Matflix? Não, amor, tô falando o seguinte. Qual é, Nescau? Vai ficar gastando, cara? Não, pô, tô perguntando. Ô, Nescau, foi o seguinte. Com características... Conta, conta. Conta o que foi a noite. Como é que foi a noite? Conta pra mim. Era uma sexta-feira, oito horas da noite. Red Bay da manhã me ligou. Chuvosa? Chuvosa não. Aí eu falei, minha internet é tal. Ah, porque eu tava falando com o Paulo Plinck. Que eu queria colocar o mesmo provedor que o seu. Já que a minha tá caindo muito. Qual que é a sua? Aí eu falei, a minha tá. Eu não vou falar... Pichal, melhor marca. Sim, sim, claro. Aí ele falou assim. Nossa, mas é boa mesmo? Quantos mega você tem? Eu falei, tem 300 mega. Eu coloco na... Eu tenho televisão gato. Eu não preciso pagar a assinatura. Eu coloco só uma vez, sabe? Pirataria pura. Ele falou, caralho, eu tava pensando em colocar uma dessa aí, Paula. Porque o teu irmão Paulo Plinck tá falando direto sobre isso pra mim. Certo. Aí eu falei, ó. Quer ver como funciona? A gente morava até perto, sabe? Sim, sim. Aí ele catou o robôzão dele. Ele foi lá. E eu coloquei lá na televisão gato um gambal. Aí eu coloquei o gambal na TV 4K. Aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí do gato aí. Coloquei o gambal na TV 4K. A porra do gato tá gostando não, tá? A porra do gato tá gostando não, tá? Deixa ela terminar. Deixa ela terminar. Tô curioso. O gato tá te derrubando. Tá puto contigo, meu gato, tá, Paula? O gato tá te derrubando na TV 4K. Pra que isso? Fica de boa, cara. Começou a acariciar a minha cor. Ô, bora fazer um bagulho na moral. Não, paparô. Vamos fazer um bagulho de boa. Vamos fazer um bagulho de boa. Falou que ia brotar pra fazer uma loja. Vai ficar zaralhando a porra da favela. Já falei pra parar já, mano. Deixa eu terminar, cara. Aí, mano. Aí meus primos. Aí eu vou ver meus primos lá. Final de semana. Ele só fala que viu no TikTok lá o bagulho de casal. Então, porra. Fica feião pra mim, gato. Tá ligado? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Gosto de você e quero ficar com você. Seu filho é tão feliz. Ai, sai fora. Claro, meu. Nescausar, né? Eu tô? Porra. E qual foi, Paula? Quer fazer aquela neta lá que nós íamos fazer? Qual o teu papo? Certo. Aí ele falou assim. Que vontade de comer um morango. Você é um gato no local? Não, cachorro não. Aí eu falei assim. Que isso, cara? Aí ele começou a passar a mão na minha coxa esquerda. Eu lembro até o lado. Aí ele começou a me dar uns beijos e tal. E falou assim. Caralho, irmão. Vai tomar no cu. Para de ficar nessa. Eu vou acabar te matando. Eu não tô nem brincando, não, cara. Pera aí, o cara. Se tu puxar e me passar, eu dou PD ainda, mano. Eu dou PD. Eu dou PD. Se tu quitar, eu te reporto, sua filha da puta. Eu vou ter que puxar o kit. Dá tiro em mim pra tu ver, bora. Já deu, já bora, mano. Vai tomar no cu no meio do morro fazendo esse bagulinho. Eu tô falando história. Vai tomar no cu. Não tem história, não, pô. Isso é lombriga. Isso é lombriga, porra. Isso é lombriga. Caralho, cara. Que lombriga? Sabe quando é que... Viado, sabe quando entra ar no cordão umbilical que fica com assim, ó? Isso é isso, mano. Ele falou assim, ó. Mais um tira-moca. Ele falou assim, Paula Moranguete. Se continuar, eu vou matar e não quero nem caô, não. Vou falar de mim. Não, de tu. A criança, a criança. Se continuar, eu vou dar tiro no pé e foda-se. Eu sou a Paula Bumbu de Morango. Aí ele falou assim, eu tô interessado mesmo em outra fruta, porque eu cansei de caju. Agora eu quero morrer. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o gato bate... Ó, o gato vai te matar ou é o gato? É a brincadeira desse cara, mano. Aí, ó. Tá perdendo a linha, fô. Mexer no pessoal. Mexer no pessoal. Aí, ó. O gato tá puto aí, o gato. Até pulou, moleque. Caralho, você acabou com a minha vida, cara. Por quê? Porque agora eu tô com um pininho aqui. Ué, mas e aí? Tu vai ficar falando merda? Tu acaba com a minha dignidade na porra da favela, porra. Vambora, bora, cara. Vamos fazer ação lá? Bora lá, cara. Usa o kit aí, bora. Eu tô no hospital agora. Vem no carro aqui. Bora no carro, bora. Cadê a moto? A moto do meu irmão? Essa moto velha aí, porra. Tá aí, azul. Cai tu, tu... Aí, gato. Olha o que esse cara fez, gato. Obrigado, cara. Com sacanela, cara. Que mais tarde eu vou gravar um... Não, deixa ela aí. Deixa essa moto aí. Deixa essa moto mais aí. Não, eu preciso gravar um vídeo com essa moto. Eu preciso tirar na garagem depois. Não vai aguardar aqui. Deixa daqui, ó. Bora, gato. Mala. Vai alguém pra mala aí. Libera o banco da frente. Eu tô grávida. O grávida não anda na mala, não. Bora, P2 aí, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. É, Gabizão, Paula. Aí, Paula. Ô, Paula. Hã? A lojinha falta meia hora pra conseguir puxar, tá ligado? Tá sem dinheiro ali. Tem que esperar o carro forte e reabastecer. Jogou a visão? Não tem outra lojinha? É igual todas. É o mesmo bagulho, tá ligado? Meia hora? A mesma duração da nossa pegada. Ô, tu só fala isso, viado. Que isso? Aqui tá só a Red Gear Amar agora. Tu acabou com o meu bagulho, viado. Porra. Tu vai ser lação, mano. Tipo assim, se eu fosse tu, eu matava ele, tá ligado? Isso não é coisa que você faz. O cara abusa da amizade que a gente criou, mano. Pra falar essas porras agora, velho. Tá ligado? Aí eu mato é um charme, um cu doce da porra. Vira polícia. Entendeu? Cara, como que senta nele no carro? Não ensina não. Ó, eu vou me jogar do... Como é que é, Toshiki? Como é que é, Toshiki? Alô, nada. O PDX vem, fi. Fala, Toshiki. Fala logo, cara. Não, não, não. A game já fez a boa pra mim, ó. Como é que? É sexo? Eu não sei qual não. Tô vendo aí, né, cara? Pagando essa maldade, né? Já voltou querendo sair, já. Opa, não acredito, meu parceiro. Sexo 5. Não fala não, chat. Vai tomar no cu. Quem for lá falar, eu vou banir lá, velho. É, então, é o Sexo 2, né? Isso eu coloquei, não vai? É porque o Paula mais não é real. O Paula. Opa! O que é isso, cara? Não mata não, cara. Não mata não, pera aí, cara. Tô brincando. Que isso, cara? Caralho. E aí, seu babando se bissecando. Ah, viado, vai tomar o exame. Fica no hospital, gente. Hã? Gente, tá nascendo? Troca o pneu aí, meu parceiro. Faz um favor, mano. É, 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 é. É, é, é. Pra liberar mais, amigão. Vocês tão precisando de alguma coisa aí? Pneu, troca o pneu. Pneuzinho? Tomar no cu, velho. Vai se fuder, mano. Pô, vai ainda ficar rindo dessas porra, velho. Bagus sem graça. Porra o FPD ou é onde, cara? No teu cu. Opa, doutor. Que tesoura. Fala aí. Ô, posso pedir pro senhor aí que eu vejo que o senhor desceu do carro e tá tirando a máscara, por gentileza? Vai tomar no cu, Piano. Vai prender os outros. Pô, vai trabalhar, mano. Tonteio, vida do cliente. Cadê que eu irei bem? Aê, pneu aqui, mecânico. Quer trabalhar não, mané? Mecânico tá agadando, mano. Vocês tão precisando. Pneu, colega. Tu é a única que trabalha aqui nessa mecânica, viu? Vou pegar o dobro pra ela. Tem fila, cara. Tem fila. Por isso que a gente não atende. Poxa. Pô, mas tem cinco pessoas. Tem cinco caras aqui. Cara, qual que é desse cara pelado aí? Ela não escuta, entendeu? É meu gato, cara. Comprei. Do mato E. Dei 80 lins pra ele e 150 metros. E dois quilos de maconha. Ele me deu esse gato aí. Que negociação é essa, cara? Hã? Que negociação é essa? Prontinho, mano. Era só o pneu? Lataria também. Esse gato é sem pelo. Esse caracudo se encontrou e negociou. Pô, mas esse gato não tem pelo. Porque esse gato é caro pra porra. Não sabia não? Ele morre, né? Qual é? Esse gato é pelado, né? Esse gato é caro pra porra. Esse gato. Tu sabia que na tru esse gato é um sem pau, Paula? É mesmo? Aham. Ele tem a cabeça meio enrugada, né? Ah, então você é ele, né? Parece que é meu ovo. Quanto ficou aí, dona? Então isso que eu falo, parece seu testículo. Quanto? O gato tá na mala ou não? Que cara, cara? Que é uma moça. Essa moça é a mão vacilando. Caralho. Ah, não era música, cara. É o cara do penal, cara. Bota o cinto, bota o cinto. O penal te enoviou a nós, viado. A polícia tá atrás, ó. Que isso, cara? Não, pera aí que eu vou conversar com ele. Não, não, não vai não. Não vou confiar não, não vou confiar não. Mano, para de falar que tá grávida que tu vai fazer elogia e vai dar um choro da porra depois, velho. Eu tô grávida, não pode ir atrás de grávida. Vai ver. Tem um gato aqui, gato pelado. Gago, não faz... Não, Gago, não faz... Tem uma grávida aqui. Caralho. Tem uma grávida aqui. Caiu em pé, caiu em pé. É o neto. Caiu em pé é manobra. É o Jamal atrás, vai. Ô, Gago, se eu lacro que eu sou grávida, cara, depois eu pego e tiro. Tá falando, meia, troca de roupa. Boa, boa, boa. Por quê? É porque, viado, olha o bagulho que tá falando, viado. Parece ser doente. Tira a roupa, cara. Tira a roupa, cara. Tá falando, meia, vai ser cancelado. Fala isso da merda? É, eu tiro. Fala isso da merda? Claro, cara. Porque velho é da velha, cara. Não é da velha, não, cara. Tu é cancelado, meu. Vai ser cancelado, cara. Por quê? Cancelado? Vai perder dinheiro, cara. Vamos assistir a live no troca de chefe. Vai perder tudo que tem, cara. Vamos comer teu coelho com o Goiabá. Crianças aí. Vai ser cancelado por crianças. Calma aí. Calma aí, cara. Eu falo, tu é o melhor do mundo. Pior que ele fala tudo. Mas tu falou tiro. Ah, opa, que tu finge, né? Não, pior que eu falei os dois, só pra ficar claro mesmo, né? Nem ninguém. É como se fosse... Mas é que dá, só a saudade. Não, cara, então tipo assim, eu vou ser cancelado como um psicopata, então. Pato gente o dia inteiro. Não, cara. Você vai... Cara, não tem como explicar aqui. Não dá pra explicar aqui. Não explica não, rapaziada. Não é bom tu ficar fã que tá grávido, não. Só isso, cara. O bagulho é tu abraçar o papo, senão o papo vai te abraçar. A Paula tá grávida, não tem que ver nada. Cara, quando eu conheci esse cara, eu ficava puto. Agora eu vi que ele é tão imbecil que agora eu fico puto, mas eu fico rindo. Olha o cronômetro lá. 45 horas pra nascer o filho. É mesmo, cara. É isso. O placar, descobri com o placar agora. Olha a gasolina, olha a gasolina. Mano, a gasolina tá acabando. Fudeu, viadei. Como é que a gente vai fugir? Fala que a grávida tava passando mal e tava indo pro hospital. Quem quer que eu passe mal, gente? Não, mas calma. Fala que você tá com medo, eu tô com uma gasolina, Paula. Ah, não, Johnny. Fala que quer me levar no hospital. Começa a chorar, começa a chorar. Chora, chora. Começa a chorar. Fala que eu tô com a gasolina, eu tô com a gasolina, eu tô com a gasolina. Fala, fala, Paula. Ai, gente. Fala com a gasolina. Ai. O filho tá nascendo, fala que o filho tá nascendo. Que a polícia não tem um plástico. O filho tá nascendo aqui, mano. O filho tá nascendo, porra. Nossa, caiu do carro. Caiu, 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 caiu. A bota foi. Jamal morreu, Jamal morreu. Sem cinto. Olha esse camburão aí, atrás de nós. Olha o camburão atrás de nós aí. É nele que eu vou... Olha a Paula, bola. Eu vou do porta-mala. Qual é que é? Olha ela. Ela tá te mamando, cara. Ela tá te mamando. Ela tá te mamando. Vai tomar no cu. Eu vou preso. Eu não vou, não vou, não vou. Isso é bagulho de mano, caralho. Não vou, não vou, não vou. Vai tomar no cu. Eu mandei parar, velho. Eu mandei parar. Mano, comendo a pica. Eu vou, não. Mano, comendo. Mano, comendo. Quase, hein? Ah, meu. Correu. Filha da puta. Acabado tomando o cu, viado. É pra se fuder e tomar no cu. Porra, eu amassei. Eu amassei, tá? Eu amassei. Aqui, ó. Rafa, boa. Ele tentou atirar em você? Tentou, ele, ele... Cadê, Rafa? Virou a arma, tá aqui, ó. Ele atirou em mim, eu só... Amassou ele, cara? Amassei. Caralho. Fim de carro. Aí, aí. Nossa. Cuidado aí, cuidado. Cuidado aí. Matou o cara, cara. Ele tentou puxar aqui, ó. Ele puxou aqui, quando eu tava aqui. Caralho, ele ia tentar pegar tudo na maior ou...? Tentou. Caralho. Olha só, eu vou descer com o corpo no paraquedos aqui. E vocês me buscam lá embaixo.